Bom, vamos lá. Apesar das serras, a gente tem que aproveitar cada instante que a gente tem para poder fazer as coisas andar. E aí, hoje eu queria falar sobre vida devocional. O que é isso? Olha, quando eu analiso os comentários de vocês, eu penso, eu vejo que muito do conteúdo que eu produzi, muitas das perguntas que vocês me fazem, tem a ver com igreja. Porque eu falei muito de igreja antes de tempo, talvez o público que me acompanha tem um relacionamento muito intenso com o serviço de igreja, cuidado de pessoas, está envolvido em diversas frentes, digamos assim, do trabalho eclesiástico. Alguns são pastores, líderes, cuidadores, pessoas que estão desenvolvendo conteúdo e etc. E essas pessoas talvez considerem o que eu estou falando um assunto muito básico. É aquele famoso óbvio, sabe? O óbvio, eu estou arrumando aqui, gente, um negocinho pendurado que faz barulho. Sabe aquele óbvio? O óbvio é um negócio complicado. Porque o óbvio, normalmente, a gente não quer falar. A gente fica preocupado assim com as coisas profundas, né? Cara, as coisas profundas, as coisas complexas. Aquele assunto que está no hype, que está todo mundo discutindo e tal. E tem realmente muita coisa legal para falar sobre esse assunto. Vocês viram, por exemplo, o que está acontecendo na Igreja Lagoinha? As discussões entre a Ana Paula e o seu irmão? Esse é um assunto sobre igreja, que é muito sério e que precisaria estar sendo conversado. Igrejas que são franquias, igrejas que pertencem a famílias, igrejas que pertencem a pessoas. São as chamadas igrejas particulares. Isso é um assunto muito importante para ser discutido. Mas vou falar uma coisa para vocês. Exige uma maturidade e exige um amadurecimento de todo o viés que talvez eu não tenha agora. E que eu precise esperar um pouco mais. Porque falar sobre esse assunto agora, e é um assunto que me pega muito por várias questões. Se você está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Se você me conhece. Famoso, se você me conhece, sabe? Às vezes eu considero que a gente tem olhado demais para fora e para os assuntos macro. E esses assuntos macro, essas questões tão escandalosas de igreja, chegam nesse ponto. Porque o óbvio não foi anunciado. O óbvio não foi anunciado. Então, eu vou anunciar um óbvio aqui. Sabia que você precisa constantemente de comunhão com Deus. E de voltar às coisas básicas da vida cristã. Com mais frequência do que talvez você esteja fazendo. Por que eu digo isso? Nós temos o desafio diário aqui, no nosso contexto de igreja. De produzir um material devocional para os irmãos. É um devocional expositivo. A gente está falando de determinado livro da Bíblia. A gente produz um conteúdo sobre aquele livro todos os dias para os irmãos. Esse material é produzido texto. É revisado por uma equipe. É depois gravado em áudio. E enviado para os irmãos. Precisaria disso? Não. Mas por que a gente tem se esforçado em fazer? Porque é um exercício pessoal também. É um exercício pessoal no sentido de todos os dias. Eu e esse grupo de pessoas. Estar envolvido com a palavra que nós estamos pregando. E isso manter não só a nossa igreja ligada e fluindo no mesmo assunto, pensando no mesmo assunto, discutindo o mesmo assunto, se relacionando com a mesma porção. Para que aquilo que foi pregado no final de semana não fique só na pregação, mas seja diluído ao longo da semana dos irmãos. Em porções um pouco menores de entendimento mais simples e mais aplicado. Mas também para forçar a gente a voltar a palavra. Voltar a ouvir aquelas coisas que a gente já ouviu. A mensagem é aquele contexto de internet. Imagina, se você está me ouvindo, você vai entender o que eu estou falando. Aquele é do super conteúdo. Você tem um podcast. Sendo lá duas horas de conteúdo. E o convidado é bom, o entrevistado é bom. E aí duas horas de papo fluiu bastante. É a mensagem. É a pregação. Pregação do sábado à noite. Pregação do domingo de manhã. Se a nossa igreja tem cultos no sábado e no domingo. Ou então o cais na sexta-feira. E tipo, pá, super conteúdo. Só que a gente consegue aprender muito pouco do que a gente ouve. Então, o pregador não consegue pregar tudo o que ele estudou. E aí quem ouve não consegue entender tudo. Ou lembrar tudo. Presta atenção 100%. E se perde muita coisa. Quando esse conteúdo volta para nós ao longo da semana. As coisas ficam mais consolidadas. A vida devocional é isso. O cristão, ele precisa de contato diário com Deus. E é contato diário com as disciplinas espirituais mais básicas. E é assim que é formada a mentalidade cristã. A cosmovisão cristã. A maneira cristã e piedosa de olhar a vida e a realidade. Se você não volta para a Bíblia todos os dias. E lê a Bíblia todos os dias. Dificilmente você vai conseguir construir uma maneira bíblica de pensar. Se você não leva as coisas em oração frequentemente. Seja na hora de ter uma necessidade. Você pede a Deus. Ter um motivo para agradecer. Você louva a Deus. Ou tem uma necessidade de você louva a Deus. Também. Porque em todas as coisas dá graça. A sua mente não está voltada. Para um pensamento cristão constante. Dificilmente você vai ter. Essa. Fluência. Nas questões espirituais. As suas respostas. Elas vão ser mais carnais do que espirituais. Vai acontecer uma coisa. Você reage como um homem carnal. Como uma mulher carnal. Porque você. Sua mente está cogitando das coisas carnais. Eu me lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz no YouTube. Que provavelmente vocês não vão conseguir acessar. Porque ele está oculto. Eu falei daquela passagem de Mateus 16. Em que logo depois de Pedro ter. Entendido. E Jesus fala que isso foi uma revelação do Pai. Mateus capítulo 16. Jesus pergunta para eles. Quem as pessoas dizem que eu sou. E aí. Os discípulos falam. Ah Elias. Um dos profetas. A multidão fala muita coisa a seu respeito. Mas. Vocês. Quem que vocês dizem que eu sou. E aí. Pedro. Fala. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. E aí. Jesus responde para ele. Massa Pedrão. Mas. Não foi você que entendeu isso sozinho não. Foi meu Pai. Que está no céu. Que te revelou. Esse é um momento de ápice na vida de Pedro. Em que Pedro teve um. Um lapso de espiritualidade. De conexão com a realidade espiritual. Muito grande. Que ele falou uma verdade. Maneiríssima. Só que aí. Logo depois. Jesus começa a contar para eles. Que o fato dele ser o filho de Deus. Implicava em ser o sacrifício pela humanidade. Portanto. Ele teria que se oferecer na cruz. E ele seria perseguido. E ele seria morto. E aí Pedro. Olha para ele. E fala assim. Não senhor. Se você é. De fato quem disse. Eu entendi quem você é. Então. Você não deve sofrer essas coisas. De modo nenhum isso te acontecerá. Jesus olha para ele. E fala assim. Arreda. Satanás. Porque você não cogita. Das coisas de Deus. E sim. Das dos homens. A palavra cogitar. Que foi traduzido no português. Em várias traduções vai ter isso. Cogitar. É pensar frequentemente. É o seu pensamento reflexivo. É o seu pensamento reativo. É aquilo que. Quando você ouve uma questão. É a sua primeira resposta. Por cogitar das coisas dos homens. E não das de Deus. A resposta de Pedro foi carnal. Porque ele jamais conseguiu imaginar. Que a via da glorificação de Jesus. Era o sofrimento. E a morte. Vicárias. Sacrificiais. Extremamente necessárias. Determinadas pelo pai. Porque sem morrer. A missão de Cristo não seria cumprida. A missão dele era essa. Foi precisamente para isso que ele veio. Para dar a vida por nós. Mas a mente de Pedro. Era uma mente que cogitava das coisas carnais. Ele pensava fora da realidade espiritual. Fora do plano de Deus. Fora talvez até das profecias. Pedro naquela hora não lembrou. Do que Isaías 53. Fala a respeito do Messias. Que ele deve carregar. Que ele ia carregar. Os nossos pecados. As nossas dores. Os nossos sofrimentos sobre si. E esse seria. O trabalho penoso da sua alma. Estava lá. Estava escrito. Mas Pedro não tinha isso na mente. E isso é chamado de. Arreda Satanás. Ou arreda adversário. Arreda inimigo. Arreda aquele que está contra mim. Você pensa nas coisas dos homens. E não nas de Deus. Nós podemos nos tornar pessoas. Que se opõem. Embora sem sucesso. O plano de Deus. O plano de Deus não pode ser frustrado. Mas a gente pode ter um pensamento opositivo a esse plano. A gente pode se posicionar como um inimigo. Como um adversário. Porque a nossa mente está cheia de uma maneira carnal de pensar. E como que essa mente carnal. Ela é combatida. E é construída uma mente espiritual. Através da devoção a Deus. A palavra. A leitura diária da palavra. Ela não é uma opção. Ela é o único caminho saudável para a produção de uma mente cristã. Algumas pessoas vão acusar você de ser bitolado. De ser. Desculpa. Mas é a sua opção. Você quer ter uma mente cristã. Você quer ter uma mente conforme Cristo. Então você precisa mergulhar diariamente na palavra. Você precisa consolidar uma rotina de leitura da palavra. De oração. E de serviço aos santos. Mas principalmente. Leitura e oração. Vida secreta com Deus. Não se constrói nada em público que não tenha sido treinado em particular. Se você quer, por exemplo, cantar para as pessoas. E de alguma forma servir a Deus publicamente com a sua habilidade de cantar e tocar. Você vai fazer isso todas as vezes em público. Ou você vai fazer muitas vezes em privado. Antes de ir a público. Você vai fazer muitas vezes em privado. Você vai treinar muitas vezes sozinho. Se você quer que alguém ouça as suas canções que você compôs. Você compôs como? Na frente das pessoas. Você vai para um culto e ali você vai compor. Tudo bem. Pode abrotar em algum momento. Como acontece muito comigo. Inspirações num determinado momento. Eu vou, anoto. Ou então eu vou para um lugar e gravo a ideia que eu tive. E depois eu vou trabalhar naquilo. Mas é em secreto. A gente constrói as coisas em secreto. A vida espiritual do pregador, do cantor, do líder, do administrador. Do tudo no reino de Deus. Tudo no reino de Deus. É construído devocionalmente primeiro e publicamente depois. É secreto e depois público. E não é nem com o objetivo de que seja tornado público um dia. Porque boa parte do que a gente constrói é entre nós e Deus. E não vai ter exposição disso. Não vai ter louvor disso. Não vai ter publicação disso. E você tem que desencanar de que a sua vida diante de Deus. Venha a se tornar algum tipo de recompensa pública um dia. Porque aquele que faz as coisas. Pensando em um dia publicar. Pensando em um dia externar. Pensando em como vai performar isso. Ele está já escolhendo que tipo de louvor ele quer. Ele quer o louvor dos homens. O louvor de Deus não vem do mesmo jeito que vem o louvor dos homens. E é isso que Cristo critica nos fariseus. Nos mestres da lei. Na maneira deles de fazer sua religiosidade. Eles fazem religiosidade pensando na performance. Fazem adoração pensando em como vão expor isso. Eles estudam as coisas para poder falar. Não é o alimento deles. Não é a vida deles. Não é a essência deles. Não é a mentalidade deles. Não é o que eles cogitam. O coração e a mente deles está focado na performance. E não na construção de um coração. Diante de Deus. Se nunca ninguém fosse ouvir as pregações que você preparou. Você prepararia mesmo assim? Se nunca ninguém fosse ouvir as músicas que você compôs. Você as comporia mesmo assim? Se nunca ninguém fosse ouvir o quanto que você treinou para executar certa coisa. Você se contentaria de executar isso diante de Deus apenas? Não deve existir plateia mais qualificada do que Deus. Não consigo imaginar algo mais honroso do que ter Deus como o único companheiro seu de oração e leitura. Como você pode querer um louvor maior do que a presença de Deus naquilo que você faz? O pai que vê em secreto te recompensará com o quê? Te recompensará com ele mesmo. A devoção é uma recompensa em si mesmo. A glória da palavra tem que ser suficiente para aqueles que se aproximam dela. E se não é o suficiente para você, talvez você esteja esperando o louvor dos homens por aquilo que você produz enquanto cristão. Então, as coisas chegam em problemas tão grandes lá na frente. Porque aqui e agora a gente não construiu musculatura espiritual para suportar uma vida fora dos palcos. E aí tudo se torna em torno de nomes, em torno de sucesso, em torno de quantos participantes, em torno de qual foi a resposta das pessoas. Um pregador tem que se preparar para ser impopular, para falar coisas que vão ser desagradáveis para sua audiência em algum momento. E aí, você tem musculatura para isso? Para ser rejeitado na hora que você está dando o seu melhor? Mas aquele melhor é a mago no coração dos ouvintes. Por quê? Quem ama precisa corrigir. Se você está sendo chamado a corrigir e não tem preparo e comunhão individual com Deus, a reação da plateia vai te afetar. E aí você vai parar de fazer o que tem que fazer. Porque você está preocupado com a resposta das pessoas. Não existe nenhuma forma mais saudável de você servir as pessoas do que preparar o seu coração em secreto diante de Deus todos os dias. Vida devocional. Escolha um plano de leitura da Bíblia e leve-o até o fim. Lembre-se de orar antes de todas as decisões que você vai tomar. Agradecer a Deus por cada refeição, por cada vitória e pedir socorro em cada situação. Sem isso, você corre um sério risco de ser satanás, um adversário, de ser um adversário. Seu coração estará tão inclinado às expectativas dos homens que a sua mente não vai corresponder às expectativas de Deus. É claro, isso não frustrará a Deus. Ele permitirá que as situações se levantem na sua vida para te ensinar, para voltar a Ele. Mas se a gente já sabe que isso é um problema, por que a gente não age agora? Não é? Então, é isso. Construa uma vida secreta diante de Deus. Como você sabe, essa plataforma funciona com base em alguns indicadores. Número de acessos é muito importante. Mas em casos como o meu canal, que passou um bom tempo parado e etc. O algoritmo vai trabalhar contra mim, vai trabalhar contra você também, que gosta de assistir esses conteúdos e de interagir com eles. Então, o que eu quero te sugerir é, se você se interessa pelo que eu tenho publicado aqui, não se esqueça de clicar no curtir, no gostei aqui embaixo. E de deixar um comentário e principalmente ativar as notificações do canal, sabe o sininho? Porque aí, independente do algoritmo, a notificação do meu canal chega para você e você consegue assistir os vídeos que eu estou publicando. Eu não estou muito preocupado com o algoritmo, com a monetização, com etc. Tudo isso está até desativado no meu canal. Não é esse o foco do meu trabalho. O foco do meu trabalho é produzir uma comunidade e, de alguma forma, ter um certo relacionamento com você mesmo que distante. Uma figura que consegue falar algo de Deus baseado na experiência e também ouvir uma resposta sua. E a melhor maneira de você fazer isso, por enquanto, é nos comentários. A gente está pensando em como construir uma comunidade um pouco mais próxima, mas ainda não chegamos a uma conclusão. De qualquer forma, o Instagram é uma forma de falar comigo um pouco mais direto. Então, meu Instagram está aqui embaixo na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!